Eu quero falar aqui sobre a stablecoin, o SDC que perdeu paridade com o dólar, isso é uma coisa bastante complicada porque afeta diretamente aqui o mercado, o ecossistema, cripto, e eu também estou exposto aqui agora, vou mostrar para vocês qual é a minha estratégia em relação ao que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e vamos falar sobre isso. Então, o que é que está acontecendo, pessoal? O SDC basicamente caiu muito forte ontem, aqui se a gente puxar a gente pode ver que o SDC é a quinta criptomoeda em termos de capitalização de mercado, então perdeu bastante aqui da capitalização, chegou a bater cerca de menos de 88 centavos no caso, isso é muito perigoso porque uma stablecoin, se ela não conseguisse recuperar rápido, a gente pode ter problemas muito graves aqui. Então, basicamente a visão é que agora a gente tem que ter essa, ou o SDC se recupera muito rápido nos próximos dias, na segunda-feira, ou a gente vai ter sérios problemas aí, não só para quem estiver exposto, mas também outras, DeFi, enfim, o ecossistema cripto pode ser prejudicado aqui com isso. Então, o que aconteceu basicamente, comentar para vocês aqui sobre isso, vocês devem saber, eu não quero ficar repetindo aí, na verdade estou atrasado com esse conteúdo, meu foco vai ser um pouquinho diferente aqui do que eu já vi por aí. Basicamente, a OECC tem uma exposição aqui de cash, de dólares em banco, que se você pegar aqui no site da Circle.com, se eu for aqui em transparência, botar janeiro de 2023, você tem aqui um relatório mostrando aqui o que eles têm aqui no caso de dinheiro, no caso aqui. Então, por exemplo, aqui eles têm Treasure Security, são 33 bilhões de dólares. Como é que essas stablecoins funcionam? Para você entender que eles não estão ali para prestar um serviço de graça, eles estão para ganhar dinheiro, eles não estão fazendo nada com o interesse de simplesmente ajudar o mercado cripto, é importante ter esse stablecoins, não. Existe um interesse, um incentivo aqui para eles fazerem isso, que é no caso pegar esse dinheiro que quando você compra ali, você troca dólares para o STC ou o ECT, você dá liquidez para eles investirem, por exemplo, no mercado de títulos do governo americano. Aqui no caso, o SEC está com quase 34 bilhões de dólares em títulos. Então, esses 3.3 bilhões de dólares que estavam nesse banco SV, é a parte de caixa deles, de dólares. Então, não quer dizer que simplesmente a moeda vai entrar em colapso, não tem nada a ver com o que aconteceu com a Luna. Então, não se desespere, acho que é a primeira coisa, toma uma água, relaxa, esse é o primeiro ponto. Mas, obviamente, se isso aqui não se recuperar rápido, pode gerar um problema grande. Mas como é uma empresa que gera lucro, a Circle gera lucro, assim como o Tether também, se você pegar o site da Tether que tem, explicando o quanto eles têm aqui, o Tether tem cerca de 9,66% de cash, dinheiro em depósitos bancários. Isso aqui que é o problema, porque, pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que a gente está à beira da maior crise, maior que 2008. E isso eu não estou brincando com vocês, o que vocês estão vendo aqui agora é só a pontinha do iceberg. Os bancos vão começar a quebrar cada vez mais e ou o Banco Central Americano vai começar a resgatar esses bancos ou a gente vai ter problemas extremamente sérios para a economia, enfim. E, caras, na minha opinião, em algum momento eles vão ter que começar a resgatar esses bancos. Não sei se é o caso do SV, vou comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso aqui, que eu vi até um post no Twitter falando sobre isso. mas, na minha opinião, esse aqui é um risco bem grande também para o Tether. O Tether tem quase 10% aqui em cash. O resto aqui, no caso, seriam treasures aqui, títulos de governo americano, 71%. Então, como é que essas tablecoins ganham dinheiro? Basicamente, eles investem nesses treasures aqui. Então, por exemplo, no caso da Circle aqui, são 33,7 bilhões de dólares. Se você pegar aqui e botar isso aqui 5% ao ano, a Circle faz de lucro, de lucro anual, lucro anual disso aqui, cerca de 1,5 bilhões de dólares de lucro, só deixando dinheiro, de rendimentos aqui, no caso, deixando dinheiro em títulos. Obviamente, esses títulos aqui vão perdendo dinheiro também, tem essa questão toda aí que tem que ser avaliada, os títulos vão caindo também, as taxas de juros aumentam, os títulos vão perdendo valor. Esse é o motivo que os bancos começam a entrar em colapso, porque esses títulos começam a desvalorizar e os bancos perdem liquidez, porque quando você bota o dinheiro no banco, geralmente o banco pega esse dinheiro e coloca em títulos do governo. Só que os títulos do governo estão perdendo cada vez mais valor e isso está gerando uma falta de liquidez que está deixando esses bancos entrarem em colapso. Então, tem tudo isso aí, na minha opinião, as stablecoins não são um investimento de zero risco, como muitas pessoas pensam, porque você está exposto ao risco bancário que pode entrar em colapso muito forte agora no ano de 2023. E não estou brincando falando para vocês, o Bitcoin foi criado para isso em 2008, o Bitcoin foi criado para isso. Inclusive, o Satoshi colocou lá o segundo resgate às bancos, tem lá a mensagem dele que ele botou no bloco Gênesis do Bitcoin. E o Bitcoin foi criado exatamente para isso, para você sair desse sistema aqui, que é um sistema basicamente Ponzi, é um sistema Ponzi, pessoal. Eu já falei para vocês em outro vídeo aqui. O sistema, o dólar, como funciona, as moedas FITs são um grande sistema Ponzi que vai entrar em colapso em algum momento. Se você tem dinheiro no banco, o dólar, se você acha que está seguro, pense de novo, porque eu acho que até esse seguro que tem para os bancos pode ser que não consiga cobrir todo mundo se entrar em um colapso muito grande. Então, a única forma de você proteger seu patrimônio realmente é se expor em ativos hard money, comprar ouro, comprar Bitcoin, porque Bitcoin na carteira ninguém vai tirar o seu Bitcoin. Não tem como com colapso bancário o Bitcoin sumir dessa carteira. Ele está lá com você. Então, isso é importante você entender a importância da Bitcoin, por que ele foi criado. Ele foi criado para exatamente salvar as pessoas disso aqui, desse problema que está acontecendo aqui agora. Então, vi aqui agora sobre isso aqui, sobre o pessoal comentando aqui. Inclusive, tem esse tweet aqui, eu vou tentar abrir para você aqui, esse tweet grande, falando aqui que o Circle está protegendo o STC de uma cisne negro aqui, de uma falha de cisne negro do sistema bancário dos Estados Unidos. A SVB é um banco crítico para a economia dos Estados Unidos e a falha, sem um plano de resgate do Banco Central Americano, vai ter grandes aqui implicações para negócios bancos e empresários, empresários no caso. Então, eles estão pedindo já aqui, o cara está pedindo um resgate do Banco SV. Então, basicamente é isso, caras. Os banqueiros ali, eles têm, os lucros dos banqueiros são lucros privados, mas os prejuízos aqui que eles vão ter são prejuízos coletivos. Então, é uma coisa totalmente sem noção, na minha opinião, quem vai pagar a conta se esses bancos forem, no caso, resgatados, vão ser as pessoas, porque isso é feito através de mais impressão de dinheiro. É importante você entender isso aí, como funciona, porque, e esse foi o motivo que o Bitcoin foi criado, para que você não seja mais roubado, porque esses bancos serão resgatados com o seu dinheiro, se você tem dólar em qualquer conta bancária, o seu dólar vai ser cada vez mais depreciado. Então, isso eu acredito que em algum momento vai acontecer, só que isso tem um limite, a gente está em vários ciclos já fazendo isso aí, e em algum momento esse castelo de cartas vai desmoronar e não vai ter o que fazer, tá bom? Se você não tiver protegido aí com alguns ativos que, por exemplo, o Bitcoin, ele é sim, ele é uma forma de você se proteger contra o colapso do dólar, é importante que você entenda isso, se você não tiver exposto ao Bitcoin, você pode ter problemas certos, sérios, né? Você pode também investir em ouro ou outras coisas também, se você não acha que o Bitcoin é o ideal. Eu, para mim, acho o Bitcoin excelente e quando eu vejo isso aqui acontecendo, eu entendo a importância de eu estar exposto em Bitcoin, mesmo nesse bear market aí, acredito que em algum momento isso aqui vai terminar, obviamente, e a gente vai estar tranquilo, vendo que o Bitcoin está em uma tendência de alta e de longo prazo, na minha opinião, vai voltar a subir, mesmo depois de uma recessão, o Bitcoin vai voltar a subir em algum momento, tá bom? Então, esse aqui é um problema bem grande, o SEC falou aqui, então que são 3.3 bilhões de dólares que ficaram lá nesse banco SV, isso representa aqui pelo cálculo que eu fiz, cerca de 8.25% aqui, né? 3.3 de 40 bilhões, são 8.25% e no caso aqui, agora o... se a gente puxar aqui então o SDC, ele já se recuperou, caiu aqui agora 5.6%, né? Esse aqui é um bom sinal que está se recuperando, né? Acho que tem gente interessada aí se expor, acho que é um... ainda é uma stablecoin que dentre as outras aí ela tem um grau de confiança grande, né? Então vamos ter que ver nos próximos dias como vai ser em relação a isso, né? Mas obviamente o que é importante você entender é o seguinte, se eles não voltarem para um dólar aqui muito rapidamente, não estabilizarem isso aqui, para mim o SDC não vai ter valor nenhum, tá? Não é porque saiu 10% ou 8% aqui da... de cash do SDC, no caso, que ele vale agora que está valendo aqui no caso 90 centavos, tá? Então eu achei um tweet interessante aqui também falando sobre isso, desse cara aqui, ó, falando... Até é muito interessante que ele coloca no Twitter várias coisas interessantes, ele comentou aqui também acerca de... Ó, se 90% do SDC ele é, no caso, lastreado aqui, né? O preço de equilíbrio não é 0.9 centavos, não é 90 centavos, o preço de equilíbrio é zero, porque ou a stablecoin ela volta para 1 ou ela vale 0, pessoal, tá? Isso é importante você entender. Então se não voltar muito rápido, se não tiver aqui uma ação aqui da Circle falando que vai conseguir dinheiro emprestado, investidores, vai usar, por exemplo, caixa deles, talvez eles tenham caixa grande, não sei, de fato aqui, vou tentar entender também um pouquinho aqui se tem essas informações aqui, por exemplo, ó, ativos reserva aqui 8.6 bilhões, isso aqui está tudo no PDF deles, tá? Vocês podem pegar diretamente no site deles aqui, isso tudo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui que mostra que eles podem ter algum caixa de reserva aqui, pelo menos aqui eu não achei, mas tem aqui cerca de ativos reserva aqui, ó, o SEC Reserve Assets aqui, 8.6 bilhões, tá? Então, pode ser que eles consigam pegar parte das reservas deles aí e cobrir esses 3 bilhões, 3.3 bilhões, e é isso que a gente precisa ver aqui agora nos próximos dias, senão a coisa vai ficar feia. Então, ou o SEC volta para 1 dólar muito rapidamente ou vai para 0, tá bom? E eu acredito que isso aqui a grande chance, a chance maior, na minha opinião, isso aqui é voltar para 1, tá? Eu acho que o SEC colapsar para 0 é a chance mais baixa, obviamente existe esse risco, e é importante você mitigar esse risco, eu vou mostrar para você aqui mais no final do vídeo como você pode fazer isso então, beleza? a mesma coisa para o Tether, o Tether para colapsar isso aqui pessoal, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, 70% dele do valor é investido em tesouros americanos, hoje está rendendo cerca de 5% ao ano, isso aqui é muito dinheiro, é uma máquina de fazer dinheiro, o STT é uma máquina de fazer dinheiro, então eu acho que isso aqui para colapsar vai demorar bastante, mas existe esse risco aqui também de 9.6 do, no caso, eles têm dinheiro aí em bancos, então isso é importante entender. Obviamente aqui o que me deixou preocupado realmente por que que a OSTC deixou tanto dinheiro só num banco, deveria isso aqui diluir em vários bancos diferentes, acho que seria importante também isso ter sido feito, mas então pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora nesse momento, algumas coisas que você pode pensar aqui agora, o Tether também aqui, mostrar para vocês aqui um gráfico interessante, estou acompanhando o Tether, lá em maio de 2022 o Tether também teve um problema de paridade, voltou muito rápido, estabilizou, então isso que eu gostaria de ver aqui para a OSTC, a OSTC voltar com a paridade um para um aqui muito rápido, porque se começar a se enrolar aqui ou perder esses últimos fundos aqui, começar a perder essas regiões aí, realmente pode ficar bastante complicado, eu estou acompanhando o gráfico aqui em diversas corretoras também, do OSTC aqui nesse momento, aqui por exemplo, nesse momento aqui na, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na Gemini aqui, na Bittrex está R$0,95, aqui na Bitstamp R$0,95, aqui na Gemini está R$0,97 quase, então está em fase de recuperação aqui, só na Binance mesmo, realmente a Binance está pegando pesado aqui, porque eles também têm interesse da Binance de, é uma oportunidade para a Binance aqui para fortalecer o BUSD também, então eu não ficarei muito de olho o que a Binance está falando, porque a Binance quer fortalecer o BUSD deles também, então eu acho que você tem que tomar cuidado com o que a Binance está falando aqui, na minha opinião, eu tento, eu acho que tem um pouco de viés da Binance em relação à posição deles aí em relação ao OSTC, tá bom? Os comentários que iam bloquear aqui agora a conversão do OSTC para dólar, eu acho que isso é muito ruim a corretora fazer isso aí, eu acho que não faz sentido nenhum e você bloquear o mercado ali, então o que você pode fazer aqui agora em relação ao OSTC, por exemplo, a Binance, você pode basicamente aqui agora olhar, tentar olhar o gráfico aqui, deixa eu puxar aqui o gráfico da OSTC, escala o logaritmo para a gente poder ver aqui melhor, então você pode avaliar aqui, talvez botar um stop também aqui no OSTC, você pode avaliar botar um stop, porque se isso aqui perder, começar a cair de novo na minha opinião, especialmente segunda-feira, significa que isso aqui vai muito mais abaixo, então você pode avaliar sim de entrar aqui na corretora da Binance e colocar um stop aqui, tentar ver se a moeda volta aqui agora a subir nos próximos dias, voltando a subir, você pode tentar converter para outras stablecoins, que é isso que eu vou fazer, tentar converter mais para o OSTT, eu comprei uma parte também em Bitcoin, pelo menos foi isso, comprei a parte Bitcoin nos últimos dias, nessa queda, comprei uma parte pequena, estou interessado em comprar Bitcoin mais abaixo, então acompanha as análises aqui do canal, mas você pode botar assim um stop aqui, regiões abaixo, porque se você começar a perder muito essas zonas aqui na minha região, a zona aqui de 86, 87 centavos, na minha opinião fica bem crítico, tá bom? Então, o susto agora maior passou na minha opinião, vamos ter que acompanhar aqui agora com vocês nos próximos dias, mas coloca um stop aí para você ficar um pouco mais tranquilo, eu acho que não vale a pena simplesmente desvender aqui agora o OSTC totalmente, eu acho que existe a grande chance de voltar a recuperar, e eu estou apostando nisso por enquanto, mas vou colocar um stop aqui para proteger aqui o meu capital, caso isso aqui realmente entre em colapso, tá bom pessoal? Então, não se esqueçam que o mais importante para a gente aqui é o que vai de fato salvar a gente desse caos aí financeiro, é realmente o Bitcoin, tá? Então, se preocupem a entender os fundamentos, tirem o final de semana para entender os fundamentos do Bitcoin, porque o Bitcoin foi criado para exatamente nos proteger disso aqui que está por vir, então se você não estiver exposto esperando comprar Bitcoin aí na... só no pior... lá no... a tentar achar um fundo para o Bitcoin, eu acho que você pode acabar se frustrando porque o Bitcoin também ele é um seguro contra esse colapso financeiro que na minha humilde opinião aqui tem grande chance de vir aí também, tá? Nos próximos... próximos anos aí, se não até... por que não no ano de 2023, tá bom? Então essa aqui é a minha opinião, espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você gostou, deixa aquele like para eu apoiar, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê então mais adiante aí para uma análise do Bitcoin. Um abraço e bom final de semana. e aí 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 e aí